Salve nação, isso aqui é Flamengo Você está no canal Alex Safla Depois de oficializar a saída de Vito Pereira O Flamengo treina aí com o técnico interino Mário Jorge do Sub-20 Mengão que vai enfrentar o Maringá pela Copa do Brasil Já treina visando a esse jogo O técnico vem fazendo aí com os jogadores parte física Vocês estão vendo aí E logo após vão a campo O Flamengo dá indício que vai jogar com Pedro e Gabigol E vocês vão ver aí também que O Mengão vem se preparando intensamente aí Para esse jogo contra o Maringá O Flamengo joga na quinta-feira Contra o Maringá visando aí a Copa do Brasil Você está no canal Alex Safla Nação Flamengo Abre negociações com Jorge Jesus Mas não é fácil a contratação Até porque o Flamengo quer logo trazer um técnico de imediato E Jesus pediu para aguardar até o mês de maio Plano B do Flamengo É Jorge Sampaoli Vamos aguardar aí O que vai acontecer Enquanto isso o Flamengo vai se preparando Para o jogo aí contra o Maringá O Flamengo treina Firme aí com o técnico Mário Jorge do Sub-20 Um treino bem puxado Vocês podem ver aí O lateral aí Felipe Luiz fazendo um cruzamento Treino do Mengão aí No Ninho do Robô Todo mundo aí Parece que esqueceu O Vitor Pereira também né Depois de tanta lambança Aí você vê aí o Pedro Vê o Gabigol Vê um time que parece ser o titular Que vai enfrentar o Maringá Aí na próxima quinta-feira Jogo que você vai ver aí Pela Globo É isso aí nação Chega mais espalha para geral Que você está no canal Alex Safra Notícias do Mengão Saiba quem vai ser o técnico do Mengão Jorge Jesus ou Sampaoli Contratação de Jorge Jesus está sendo difícil Mais nada é impossível Jorge Jesus que pede também Um salário alto Três milhões e poucos aí Ele quer no bolso É nação não é fácil não Sampaoli a guarda de camarote aí É só o desenrolar Desse desfecho Isso aqui é Flamengo Fui Um abraço a todos